No Walmart.com a Black Friday já começou. Você pode aproveitar centenas de produtos com até 70% de desconto na internet. E todos em um só ponto. São diversos modelos de notebooks, TVs de todos os tamanhos, carrinhos para o seu bebê e muito mais. Acesse do seu celular, tablet ou computador e aproveite. Black Friday em um só ponto é no Walmart.com. É só até amanhã, clica lá. É só até amanhã.